Pã, parará, pã, gente, a Sofia tá aqui, a Sofia já tá aí dentro do canal, ela tá de olho ali, ela tá encantada comigo, tá tendo pra agarrar na minha barba, tá doida pra fazer sucesso comigo, chega e tá te assustando, mamãe diz que ela não é de sorrir, olha sorrindo, olha sorrindo, olha a Sofia alegre, ela é muito alegre, deixa eu deixar lá um pouquinho nós de mamãe, que o YouTube pensa que mamãe não é mãe dela não, ele não sabe, ele pensa que mamãe não é mãe não, e pensa que eu também não sei nada, eu sou. E ela, você gostou de mim? Mas é muito fofinho, Sofia. Muito fofinho, excelosa, excelosa, e ela quer o presente dela, isso aqui é um presente que eu vou dar pra você, Sofia, que foi desse pessoal aqui que faz artesanato aqui no hospital, que fez a doação de vários, enfeitinho, bonitinho, pra você ficar bonitinho, será que eu sei? Então, a batalha mais bonita que ela já tá, mamãe, ô senhora, olá, eu pensei que mamãe a batalha era por aqui, olá, 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 teóquice Maria, tô curto, olha que boletinha, que fofinha, que fofinha, que fofinha, que fofinha, que fofinha, que fofinha. Eu vou fazer a coleta dela sem machucar, é mais uma coletinha que eu quero fazer sem machucar, eu vou deixar pra deitar ela só daqui a pouco, vou ver tudo aqui dela, a coletinha dela que eu quero fazer, tranquilo, de Sofia, de Sof, cadê a Sofia mesmo? Cadê a Sofia mesmo? Cadê o papel? Cadê o papel? Cadê o papel do Sofia? Cadê a Manoel? Tá ali, tá ali, tá com o papai. Tá com o papai? Ah, tá com o papai. Ih, cara, isso tudo de Sofia, Sofia. Senhor. Então, vamos lá, são três tubos de Sofia. Três tubos de Sofia. Então, a coleta do Sofia, nós vamos fazer ela aqui, mas ela permite que seja feita no gotejamento. Eu não sei se vai ser o caso de eu fazer essa coleta dela na base do gotejamento, ou se eu vou ter que realmente fazer uma coleta nela. Se eu tiver que fazer uma coleta nela, no caso, se ela tiver feio, condições, eu pretendo fazer uma coleta apresentando aqui o scalp a vácuo. Que é um tipo de scalp, porque ele é um scalp que ele traz aqui uma espécie de coleta a vácuo. Então, isso eu quero apresentar, no caso, a coleta dela, caso necessário, for. Tá? Caso necessário. Entendendo? Aí eu quero apresentar, no caso, a coleta, pra eu fazer nela uma coleta a vácuo. Se não for necessário, vou fazer nela uma coleta de gotejamento, porque também não quer dizer que o fato de ser três tubos, que eu vou necessitar de tanto material assim da Sofia. Então, vou procurar efetuar isso o mais rápido possível, sem tal, sem nada com essa gata. Nós já temos ela aí no canal, vocês já podem acompanhar. Aliança, a Sofia trata de que, mamãe? Ela tá acompanhando a... Tô com sua plasmose. Tô com sua plasmose. Tô com sua plasmose, que tem que acompanhar. Ó, pra deitar ela, vou deitar ela com o maior carinho, que é pra ela já não levar susto logo. Na hora de deitar, vai deitar com amor, resistindo. Ela não quer deitar, tá vendo? Ela fazendo força. Ela não quer deitar. Aqui ela não quer deitar. Ela não quer deitar. Ela não quer deitar. Ela não quer... Acabou. Cadê o... Cadê o meu garrotão? Cadê o garrote do... Vovô, cuidado aí, mamãe. Vou pegar o garrote aqui. Olha, vou usar garrote nela. Acho que vou garrote ela com luva. Vou levar uma luva aí também. Vou ver com o que que eu vou utilizar pro garrote esse bebê. Essa coisa fofa. Sofia. Dá um tipo de garrote que eu tirei dela. Eu tirei e fui. Eu tirei de gotejamento. Tirei de gotejamento. Eu acho que eu vou... Por aqui, pela mãozinha aqui, na mãozinha. E foi desse lado? Então, vamos repetir a dose. Em todo caso, vou examinar. Porque examinar não custa nada. Às vezes um dia você nota uma coisa, no dia outro. Olha, Yuri, como é que ela tá tranquila hoje, Yuri. Como que ela tá tranquila, Yuri. Por que que ela tá nessa tranquilidade? Ela hoje vai fazer isso aqui. Ela não vai chorar, Yuri. Você acredita nisso, Yuri? Você acredita que ela não vai chorar? Não vai chorar? Não. Ela não vai chorar, não, Yuri. Vai ser sem choro. Gente, ela tem uma veiazinha aqui. Mas só com a veiazinha dela aqui, talvez vai doer mais do que eu fazia ali. Isso é buduca. Isso é danana. Oh, senhor. Oh, meu Deus. Isso é uma glória. Fase maravilhosa, tá? Muito bom. Muita bênção dentro da casa. Muita alegria. Muita alegria. Muita alegria. Muita, muita. Vou continuar apelando para gotejamento, tá? No caso aqui, vou botar em dois tubos, porque naquele ali eu vou distribuir. Vou afrouxar aqui um pouquinho. Vou descer, inclusive, mais um pouquinho. Olha como que ela tá numa paz, numa tranquilidade. Ela tá assim, ó. A paz invadiu o meu coração. Ah, não. Não vou falar isso, não. Uma bomba sobre o Japão. Isso aí já passou. O Japão tá ali no canal aí, tá ajudando pra caramba. Não é não, Japão? Hum? Senhor! Vem comigo, meu senhor. Vem comigo, meu senhor. Olha lá, papai e mamãe ali. Papai e mamãe ficam apreensivos. Comigo. De furar o coração do papai e mamãe. Mas, papai e mamãe, glória, glória. Que eles já tenham confiança aqui no meu trabalho, meu Deus. De trazer essa bênção do senhor. E com confiança, trazer pra sua mão. Pra você, com essa cara de pé de cana. Furar. Xarope. Parece um xarope mesmo. Tô tuada pra esse pé de cana. Pé de cana. Tu interromper bebê na mão. É muita coragem, né, Yuri? Mas é coisa de Deus, né? Quem vê cara e não vê o coração, meu irmão. Não avalia os outros pela aparência, não. Que você se dá mal. Por isso que eu falo. Comigo é assim. Se dá mal. Se querer me avaliar pela minha cara bonita. Não vai encontrar beleza em mim. Vai encontrar beleza interior. Vai encontrar a presença de Deus. Deus. Não deixa eu errar isso, não, Deus. Eu tô achando que eu vou errar. Quando você acha que você vai errar, você pode errar. Tá tão magrinho. Aumenta aqui, Deus. Aumenta essa força. Hum, senhor Deus. Aumenta isso aqui pra mim. O braço de lá está. Deixa eu ver. Vira ela pra mim, amãozinho. Poxa. Poxa. Tem um momento que você faz aí. É. Vou ficar aqui mesmo. Hum. Ô, senhor. Não pegou ainda. O meu amor. Ô, meu amorzão. Fala com ela, mamãe. Fala com ela, mamãe. Coveça com ela, mamãe. Sofinha. Sofinha. Conversa, Sofia. Ô, Sofia. Ô, Sofia. Ô, Sofia. Ô, Sofia. Ô, Sofia. Tô aqui na beiradinha. Tô na beiradinha. Não pegou. Não falei que era difícil. Ai, gente. Não falei que era difícil. Não falei que era difícil. Olha a filha. Essa é a filha. Não sei lá. Olha o meu pai. Olha o meu pai. Ô, Sofia. Ô, Sofia. Olá. Olha o meu pai. Olá. Olha o meu pai. Segura o braço dela, Mãe Segura o braço, Mãe Segura, Mãe Segura, Mãe Segura o braço, Mãe Segura, Mãe Por favor E segura o troco, deixa ela mexer não, deixa não que eu não estou com a agulha enfiada nela não, está só encostada, a agulha só está encostada, a agulha só está encostada ao cumprir Hum! Oh, confia! Agora, vai pra cá. Hum! É! 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 Muito material! Acho que o último material é do grupo de etano. É! A gota não cai nem por um decreto, Senhor. Enquanto isso, deu tempo de homogenizar meu homograma e aí eu vou ver o que aconteceu ali. Meu homograma está garantido, mas a parte da bioquímica e da imune não está garantido e a agulha está muito na beira e ele está um pouquinho parando. Não vai conseguir, apesar do esforço total, mas eu acho que vai sair porque está encostado. Não vai dar não, não vai dar, e nem por aqui não vai dar, não deu, deu só o homograma, mas segura que aí eu vou fazer a segunda parte e você vai machucar ela. Isso aí eu só encostei, foi até milagre a gente conseguir, nós conseguimos o homograma. Mas foi milagre, foi milagre, eu não consegui o homograma, entendeu? Mas eu vou fazer a tentativa mesmo de coleta nela, eu vou fazer a tentativa de coleta nela, até porque eu acho que vai ser melhor para ela, todo mundo, às vezes você tem essas dificuldades, você tem que encontrar o caminho, o caminho que eu estou encontrando agora é fazer a busca da coleta com o escala para fora, uma coleta mais difícil, vou procurar uma coleta difícil, que Deus me abençoe nessa coleta. Agora sim, agora eu vou examinar realmente os dois braços, porque eu vou fazer nela uma tentativa de escala para vaca, porque ali, você vê, eu não deixei marca não, não tem marca nenhuma, não tem machucado nela, não tem nada machucado, porque eu não machuquei não, na verdade eu só encostei, eu só encostei nela. E ela agora já está me olhando com cara, de quem já sabe o que eu estou fazendo, está querendo se livrar de mim. Oh, você quer te livrar de mim, você quer me abandonar, você quer, você quer. Ela não quer, ela quer aquele lá, ela agora quer o de lá. Ela quer correr daqui, chegou cheio de coroa, meu Deus. Tá bom, vou para o lugar dele para eu ver o que ela vai fazer. Olha a frustração dela. Ela fala, o que é isso, meu Deus? Ela vai falar assim, sai perseguição. Ela vai passar... Oh, meu Deus, fala não. Aí, ela está morrendo. Estava tão calma. Estava tão calma. Estava tão calma. Oh, Sofia. 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 Oh. Oh, Sofia. Oh, Sofia. Oh,... Oh, Sofia. Oh. Um... Um... Oh, Sofia. Oh, Sofia. Oh, Sofia. Oh on! É o canto da sequelação Eu encantei, 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 só que eu Tenho calma, eu já apresenta aqui, aqui onde eu tô, o palco é real Olha, já palpa bem essa região Aqui eu tenho certeza, aqui onde é que ela tem uma viazinha Mas, eu vou tentar, eu acho que eu vou conseguir, tá, acho que eu vou conseguir Porque o material dela ali, entendeu, eu acho que eu vou conseguir Mas é porque é um lugar que aparentemente parece que alguém já deu pra ela Se bem que eu me lembro, ela coletou sangue com outras pessoas Não, não, quem coletou mais dela foi eu mesmo Não me lembro se eu já coletei dela ali Não, 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 não Poxa, senta, senta, toma Poxa, senta, 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 toma Isso, senta Toma senhor Poxa, olha só, cara, vocês olham, alguém pode até falar, mas não tem nada, gente, é difícil mesmo, é muito difícil mesmo, gente, é muito difícil mesmo, e aí quando eu tenho aqui, eu tirei, mas eu tiro no goto a bota, mesmo sendo no goto a bota, também não acontece igual aconteceu lá, porque é muito fina, mesmo, olha lá, olha aqui, olha isso, aqui, isso aqui, dá para ver aqui, isso, não tem nada, vocês não conseguem enxergar, vocês nem conseguem enxergar, eu aqui, mal aqui, eu enxergo, está tranquilo, eu vou tirar a barragem um pouquinho, a indecisão é muito grande, a indecisão que a gente fica muito grande, é um problema muito complicado, a indecisão é muito grande que é um problema, cara, uma coisa muito séria, porque você fica, sabe o que é a situação, E se eu pegar e não der para tudo? Ou melhor, e se eu não pegar? Ainda tem isso. Tem, se eu pegar e não der para tudo, e tem, se eu não pegar. Normalmente, vocês têm uma aqui, ó. Aí, vai. Ela ficou chateada. Ela está querendo até eu de fora. Ela está satiata. Ela está purificada. Oba! Coloque! Calma, calma, calma. Calma, calma. Isso, isso, calma. Não quer, não. Ela está jogada de sono. O bichinho levantou cedo. Ela está jogando. Ela está jogando. Ela está jogando. Ela está jogando. É, cara. Vou lá. Vou lá. Antes que alguém fale que estou demorando muito. Antes que alguém fale que estou demorando muito. Vou ligar aqui no braço, né? É. Ali, o trompinho. Agora eu tenho que encontrar a punção de novo. É. É. Não gostei. É. 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 O que você vai fazer? 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 O que você vai fazer?